Tô ao vivo do Multishow aqui. Oi, gente! Vamos fazer a make de hoje? Vamos? Como é que vocês querem que seja a make de hoje? Fala aí, galera. Como vocês querem que seja? Deixa eu entrar pelo meu aqui também. Porque daí... Deixa eu chamar a galera do meu pra cá. Que linda. Tô cheia de negocinho na cara, né? Amiga, cadê a esponjinha? Tá com você? Não. Aquela... Gordinha? Uh-uh. Quantos anos que tô no seu maquia? Eu? É. Muitos. É? Ai! Peraí, quero. Tô tentando me achar aqui. Gente! 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 Olha aí. Gente! Gente! Medo Medo do que acabou de acontecer Eu, hein? Vocês viram isso? Que bizarro Tentei me colocar e deu mó Ciricutico Vou botar no meu Não, não é corona não, hein? Tá louca Olha isso que acontece, amiga Que bizarro É que eu não tô atrasado Tá certo, né? Sei lá Eita Pega aquele celular de flip lá Que eu acho que aí vai funcionar Tá ali no quarto O quarto da frente E aí, gente? Passando uma base aqui Pra esconder as filhas Vou pôr uma música Oi, meus amores Muito bonito Muito lindo Vou pôr uma música aqui pra gente Ouvir enquanto maquina Cadê, meu Deus? Não acho nem minhas próprias Oiris Tchau Tchau Tchau. Tchau. E aí? Você tá filmando o teto. Gente, pra quem não tá entendendo nada, tô me maquiando. Pro programa de hoje. Eu tô aprendendo pela live. Vai, acho que já pode sair já. Aí já vem a galera. Pronto, galera. Tô fazendo a make do programa de hoje. Vou botar mais branquinho pra entender melhor isso. Tô contando com essa luz aqui na frente. Tchau. 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 Oi, blogueirinha! Me ajuda no make Oi meu amor, deixa eu até parar a música Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus Eu tô bem Eu vim aqui preocupada com você porque você vai fazer o programa agora E aí tá fazendo maquiagem Caramba, gente, eu sou blogueira da make Tenho que te ajudar É, porque eu não tenho maquiador aqui Então eu mesma tenho que fazer É triste, né? Ainda mais você Que não sabe se maquiar direito E aí não tem maquiador Sabe? É complicado Ainda bem que eu sou blogueira da make Eu sei me maquiar Eu não tenho produtos de qualidade Também tem isso Olha o glow Que linda sua make, que glow Não tem no Brasil Super glow Você que fez pra gravar seus conteúdos Sim, inclusive Eu até te mandei mensagem agora No seu Instagram pessoal, né? Pra um desses conteúdos Que eu não vou falar aqui Eu troquei de número É pra quê que você mandou mensagem? Eu te mandei uma mensagem Pra um dos meus conteúdos, né? Pessoais, sabe? Só que eu não vou falar aqui Porque... Eu vou te dar meu número novo Não, lógico, lógico Aí eu te mandei essa mensagem Não, claro que eu quero É que tem 15 minutos que eu te mandei essa mensagem Entendeu? É que eu tô com medo de falar aqui Entendeu? Mas não é nada sobre você Não é nada sobre você, não Óbvio Não perco meu tempo falando de você Eu falo sobre mim mesmo Entendeu? Entendi E aí? Eu tô com medo de ele Mas é que eu não tô me aguentando Eu quero falar aqui O quê? É que assim Eu tô numa religião nova, sabe? Ahn E aí eu queria saber O que que você acha, né? Como é que é? Se você... É o candomblé vegano Eu sou do candomblé vegano Existe, tá? Existe mesmo? Existe Mas eu não inventei isso Não foi você que inventou Você achou que você tinha inventado? Não inventou, amiga Ah, eu não acredito que eu não inventei essa piada Ai, não Acabou comigo Não inventou Sabe por quê? Porque agora inventaram o candomblé vegano Já tem há pouco tempo Há poucos dias? Não Tipo, sei lá Há poucos anos A galera agora faz o candomblé sem sacrifício Tem um que já tem Ai, que ódio Ai, que ódio Era o meu vídeo de domingo Ai, que raiva Pra que que eu fui ligar? Ai, que ódio que eu tô Vou até apagar o áudio Ai, que raiva, gente Eu jurava que eu tava renovando no humor, sabe? Um humor diferente Que não tinha no Brasil Enfim Então tem, né? Deixa pra lá Ai, vou ter que apagar muitos stories que eu fiz agora Você não tem noção Mulher 500 stories pra saber se o pessoal queria saber de alguma coisa, né? Enfim Deixa pra lá É que a vida da blogueira é inventar, né, Anitta? Se você quiser, eu até te arrumo um pai de santo vegano pra você entrevistar Era eu, que ele ia ser a mãe, sabe? Ai, tinha todo uma história Eu tenho uma de santo vegana também Eu tenho vários contatos, amor Peraí, você é do vegano? Quê? Você é do candomblé vegano? Ainda não Eu não sou 100% vegana Mas eu já busquei sobre e existe, tá? Eu sou 100% vegana Eu sou 100% vegana É mesmo? Caramba, faz pouco tempo, né? Porque naquela festa aqui em casa Licença, né? Que assim Nossa, espirrei, espirrei agora Nossa Enfim Loucura, né? Que eu vou ensinar sobre maquiagem, né? Tem um assunto, assim, que eu pensei que não existia Mas já que existe, né? Enfim, vou ter que mudar a pauta de domingo, né? Por conta de você Eu vou ter que mudar a pauta Não que eu esteja também arrependida de ter ligado Enfim, vim falar sobre maquiagem com você E aí, eu tô fazendo direito? Então, o que você tá pensando pro olho? Você tá vendo que eu coloquei um salmão? Super iluminado? É, eu amei Eu quero fazer esse iluminado Como que faz? Eu só não fiz delineado Porque eu tava com muita preguiça Entendeu? Mas isso aqui é produto bom Que tem que ter Mas assim, não fiz muito Coloquei, ó Um rosinha de fundo Tá? Ó Tem bem de leve um rosinha de fundo Aí na minha palhetinha Que tem da minha coleção, né? Tem esse salmão 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 Tá? Tem esse salmão, ó Não sei se vai estar focando pra você Tá focando E é lógico que sempre nas minhas makes Eu coloco um iluminador Bem aqui no cantinho do olho Pra ressaltar Não sei se vai estar focando Tá bem E coloco um iluminador também Embaixo da sobrancelha Lógico Então, amiga Eu quero reproduzir um filtro no Instagram Que é esse filtro aqui, ó Que me disseram que ele é só maquiagem Que não é Ele não é um filtro de... Que muda a cara Porque eu falei, ah, qual o plástico que eu vou ter que fazer? E falaram que não tem aqui Quer ver? Vou mostrar aqui, ó Não tem no Brasil? Peraí Ó, é esse o filtro aqui, ó Quero fazer essa make Você quer fazer essa make hoje? É É uma make meio A-girl Não sei se você conhece A make A-girl Meio o quê? É que as blogueiras inventaram outra coisa já Qual é? O que que é? A-girl A-girl É No Brasil Tá? Vou solicitar pra você É Í-fem G-I-R-L Air-girl A-girl Por que que é? Não sei Mas é o que inventaram Tá? Uma make A-girl Que é essa make meio tumblerzinha Que você faz no nariz Fica mais vermelhinho Ah Você vai reproduzir hoje pro seu programa? Vou tentar, ó Tô vendo que faz um triângulo aqui Sim Quer ver, ó Faz assim Aí ela vai botar um vermelhinho aqui E no nariz também Se você ver no filtro, no nariz também tem Você vai ter coragem É Eu vou ter que pôr aqui Você vai ter coragem de aparecer com o nariz vermelho? O nariz tá Vou O nariz tá todo branco Então você vai ser uma A-girl hoje Make A-girl É assim É só uma evolução da Make Viscow Girl O que que é Viscow Girl? Você sabia também da Make Viscow Girl? Poxa, a gente não sabe de nada Caramba, tem que ensinar tudo pra ela A Make Viscow Girl é uma make meio menina Que não tem muito olho Sabe? É mais delineada É Máscara de cílios Né? Uma pele bem feita, porém leve E a bochecha rosada Essa é a Make Viscow Girl E a Make A-girl Tem o nariz rosado E você já pode abusar um pouquinho mais do olho A minha make é quase A-girl Entendeu? Só que como eu tava muito afim de arrumar confusão hoje na internet E eu não tava afim de ser humilhada pela minha maquiagem Eu apostei numa coisa mais básica Ó, você vê aqui no meu queixo como também tá iluminado Vai iluminar o seu também Vai ter que iluminar É, tô olhando aqui, ó Tá vendo? É exatamente assim Isso mesmo Você tá vendo que o olho não tem muita coisa É mais um aperolado É um delineadorzinho só no fim Não, mas você tem que colocar alguma sombra no olho Até porque senão vai ficar marcando a base O corretivo Tá Então passa um aperolado no olho, assim, com o dedo mesmo, sabe? Só pra falar Não, primeiro marca o côncavo com um marronzinho assim, básico Então pera, pera Tá, vou esperar você Vai que você é lenta também, nossa, gente Pra passar um corretivo Pera Vai, aí tem que pegar o... Ai, meu Deus, tô me atrapalhando Esse é o seu figurino? Não, eu tô de calcinha mesmo Eu também tô Olha que... Eu tô de roupão, né? Eu vou tomar banho de banheira Mas, na verdade, o meu figurino vai ser uma lingerie hoje Porque a gente decidiu que a gente, né? Terceiro programa, a gente não tem certeza se... Da audiência e tal Como eu sou uma pessoa que precisa do corpo pra fazer sucesso A gente vai de lingerie Que eu sou essa pessoa Manita, mas aí você não precisa também ficar falando isso Porque eu também preciso muito do meu corpo Hoje mesmo eu postei uma foto, olha Eu não acho nada demais Mas olha isso aqui O que que tem? Parece que tem silicone Não, não tá aparecendo Tá super natural, não tá? Super! Você colocou? Não coloquei Só que aí, tipo, a internet inteira ficou comentando Se eu coloquei silicone ou não, né? Será que é porque você tá comendo um pouquinho mais na quarentena? Aí deu uma inchadinha no peito Será que na sua menstruação que tá pra vir? Eu acho que na menstruação dá pra vir Eu acho, na verdade, até que já veio E eu não percebi Então não sei isso, menina Quando a menstruação tá pra vir, fica assim, né? Sabe de uma coisa que eu vi sua live sábado, né? De música E eu percebi também, né? Que você tá um pouquinho inchada Eu tô Você tá da quarentena também, né, Anitta? Eu tô Vieram me perguntar se eu tava grávida e tudo Tive que explicar Né? Porque você já teve mais, né? Com o corpo em dia Já estive já, minha amiga Mas agora, nesse momento de quarentena Não tá acontecendo Você não faz assim pra fazer o contorno? Tô fazendo Isso, isso mesmo Mas cuidado, porque não pode marcar muito no contorno Mas continua fazendo Só tem que ter cuidado Ó, eu vi que tem um contorno aqui no queixo Sim, tem um contorninho Gente, é make a girl E você nem ia saber Que é make a girl É sério, é girl O que você vai fazer com esse mesmo pincelzinho Que você tá passando o contorno Você vai meio que limpar o pincel já no olho Entendeu? Isso, já dá Já marco o côncavo Cara, deixa eu passar aqui Nesses cantinhos aqui da testa Mas você viu que marcou o côncavo? Vi Tô vendo Isso A girl É a girl Não ri não, Anitta Muita gente é a girl, tá? Não ri disso não Não brinca com isso não Desculpa Não quero pôr pra baixo Não quero pôr pra baixo a profissão Desculpa, gente Não, fica até chato Hoje eu tava comentando com as meninas, né? Que me seguem Poxa Teve uma época Porque muita gente gosta de Desabafar nos stories, né? E aí Eles querem desabafar uma coisa Que ninguém perguntou E querem se defender De uma coisa que ninguém tá perguntando nada Sabe? Ontem mesmo Eu tava passando por uma situação super chata, né? Que na época que eu tava loira Muita gente tava me comparando com a Gisele Bündchen E eu não entendia por quê Porque eu mesma nunca me achei parecida E todo mundo falando só porque eu tava loira Me comparando Na mesma hora Passei o preto azulado, Anitta Eu não aguento com essas coisas Sabe? Você gosta de ser comparada? Ah, é triste, né? A gente faz uma coisa tão original E aí vem a pessoa copiando Eu acho que é porque Você O cabelo Não é uma coisa que vem, assim É, eu acho que é um tamanho ondulado Não sei o que é Até porque ela também tá começando agora, né? Pelo menos na internet Porque, assim Eu não gosto de falar mal de ninguém Você sabe, né? Mas como modelo Ela não deu muito certo, né? É, tá parada, né? Tá parada há muito tempo Enfim E aí E aí as pessoas ficavam comentando isso Eu nunca desabafei essa coisa da minha vida Nunca contei pra ninguém, sabe? E aí, hoje eu senti de comentar Porque já passou muito tempo Mas é que tem blogueiras por aí Que estão querendo se defender de algo Se defender, não Se explicar de algo Que ninguém tá perguntando nada Que ninguém falou Entendi Ninguém falou, entendeu? E como tá na ata da blogueira Mandar em direta Eu mandei Aí deixei pro público agora Adivinha quem é Tô certa? Eu achei bom Não tô? Eu não tô? Eu acho que sim Mas sabe por que isso acontece muito? Eu já fiz isso? Eu já fiz isso? Então, vou te explicar agora Por que que isso acontece Tá? Não, não te vi Não, você se defende mesmo Das coisas que te acontecem Como você tava sendo muito comentada Agora ninguém mais tá comentando de você E aí É a hora que a blogueira flopada Se aproveita pra ser notícia, entendeu? Ah, entendi Tipo assim Ah, tá acontecendo um bafafá E Agora não tem mais bafafá nenhum Ah, acabou Já passou Já passou Tô até chateada com você, né? Que já passou esse bafafá Entendeu? Então agora é a hora das blogueiras Que não tem visibilidade Fazer alguma coisa inútil Justamente pra esses Instagram de fofoca Pra eles poderem divulgar Entendeu? E tem blogueira, hein? Vou te falar que tem Tem muita Tem bastante Elas começaram É que nem formigueiro É que nem formigueira atacando o pé, sabe? É assim Eu que sou vegana posso fazer as formigas, tá? E você, qual é a sua estratégia? De marketing? Qual é a sua estratégia que você faz? É, pra você ficar sempre comentada É que eu sou bonita, né, Anitta? Então Isso sempre dá certo, né? Independente Independente, é Independente Mas assim Eu grito nos stories, sabe? Dá muito certo também Dá super certo eu gritar nos stories Mandar em direta dá muito certo Você já mandou em direta? Ah, eu mando em direta tão diretas Que talvez seja direta, né? Não seja mais em direta Talvez E pra que você tá mandando? Agora? Agora é pra ninguém Agora eu não tenho ninguém pra mandar Não, pra que você manda? Ah, pra que que eu mando? Ah Pra tá em evidência É isso que eu falo Ah, pra que que eu mando? Ah, não, amor Não, eu mando Anitta, lembrando que Lembrando que é aperolado, tá? É aperolado É aperolado aqui É que eu sei também Que TV é diferente Não pode ter muito brilho Eu sou da TV Eu sei como é que é, tá? Não sou nenhuma Idiota não, tá? Eu também faço TV E aí Inclusive Mas eu botei um brilho Olha aqui, ó Dá uma brilhada esse aqui Não? Não é, girl Não é, girl Então peraí, então Então peraí, amor Calma aí É que vai passar na TV Não vai? Vai Não exagera muito também Tá? É que o olho até pode Mas tipo O iluminador A bolinha Você sabe que tem uma bolinha no nariz? Sim, eu vou fazer essa bolinha Então, essa é minha marca Essa bolinha Ó, bem, girl Bem brilhoso Agora passa aqui Tá vendo? Olha como tá o meu cantinho É cantinho interno o nome Peraí, então Calma, deixa eu passar do outro lado Que agora eu vou ser, amor E, girl, total Sim Fala lá no programa Que hoje você tá com uma make e girl Pra ver o que o público vai responder Tá bom Eles vão gostar Eu tenho que falar Oi, gente Hoje eu tô com uma make e Mas olha só A gente falar É É Barra Girl Não é isso? Vai me corrigir? É Tô te perguntando Então se fala E-girl Não dá fora não, tá, Anitta? Que eu não sou uma qualquer não Pra você ficar me dando fora Dependente de qualquer coisa Tá? E-girl E-girl, entendeu? Se é um E É E-girl Não é E-girl Entendeu? Foi isso que eu falei E-girl Então, eu falei E-girl Desde o início Ah, tá Entendi Eu tava ouvindo E-girl Não, não, não 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 ouviu errado você Enfim, vamos colocar na make? Vamos colocar na make? Vamos Aí eu tenho que passar aqui no meio, né? Ó, mas não Aqui, ó Pega Por que você não pega com o dedo? Não gosta de sujar suas mãos? É que eu acho que o dedo deixa mais potente O dedo mindinho É? Então pera É, deixa mais potente Deixa mais E-girl Vai, girl Caralho Não, pior que O dedo não era na sobra O dedo é aqui, ó Tô falando desde ontem Com você, meu Deus do céu Vou ter que botar Passa o pincel pra esfumar Vou ter que pôr, amor Tá, mas passa o pincel depois Pra esfumar essa parte aí Tá Ai, meu Deus Ó, tá ficando uma coisa Tá ficando Mas passa mais uma vez É bom passar mais uma camada Aqui Na sobra não É só aqui no olho Que é mais focinho Eu tô tirando Eu tô tirando, e-girl Caralho Ai, primeira vez que alguém me chama de e-girl Ai, gostei Na metade do ano passado Era visco-girl Visco-girl Agora é e-girl Há cinco anos atrás Que você não era nem conhecida Era e-girl Ah, e-girl Eu peguei isso É e-girl Mas você não era e-girl Nessa época, né? É, eu sou Hoje em dia Não, porque não existe mais e-girl Só se você for muito velha Hoje em dia é e-girl E-girl Gente, meninas Que tão vendo a gente É e-girl Tá? É que muita gente fala e-girl, né? Tipo, tá errado Muita gente fala hey, girl E tá errado Exato Tá, então agora Que eu já botei aqui Todo esse branco aqui Que tem muito branco, né? Nessa maquiagem Agora você vai, né? Com o blush Que é o rosinha Que é o rosinha Eu gosto muito daquele Rosinha queimado, sabe? Tipo, peguei praia Esse, 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 esse Cuidado que eu tô sentindo Que esse pigmenta bem Tá, então vamos lá Não, pode passar esse Só com cuidado Isso Ó Foi Agora você vai vir pro nariz também, ó Ó, uma onjinha Mas o donalista tem que ter E eu vou fazer o programa Se você ficar com vergonha Eu vou ficar muito chateada Não vou ficar com vergonha De quê, menina? Tá louca? É que às vezes a gente Só acha Ai, tô meio palhaça Né? Termina meio que Nossa, tô meio palhacinha Não é E é aqui, ó Aqui Não, amor É aqui na ponta Tá louca? Aqui também É uma onda que você faz Gente, o Nita Que a gente curte com blogueira Esse é o seu problema É, manita Caramba Eu tô te ensinando aqui Eu tô olhando aqui a foto, mano Ela vem aqui só aqui, ó Ó Aqui, ó Aqui assim, ó Também, ó Porque não pode ter essa separação Que você tá fazendo Tem que ter o encontro do blush Entendeu? Olha aqui a separação Olha aqui a separação Ah, é Tem que ter a separação Tá vendo? Tá aqui um brancão, ó Não, que eu não sei pra fazer, gente Hã? Tá achando que tá muito vermelho O seu nariz? Não Tô achando normal Você já faz isso no seu dia a dia? Nunca Primeira vez Nunca, né? Primeira vez aí, girl Você vai fazer as sardinhas também? Não, porque até a hora do programa já derreteu tudo E eu vou ficar sem Nada, nada As sardinhas é simples Você tem um grampo de cabelo? Tenho Então, pega um grampinho Pega o contorno que você usou Desculpa É que a minha palavreada é muito em inglês Pega o contorno que você usou Aí você coloca na língua assim Passa no contorno E faz as pontinhas Simples assim Se você não tiver com muita preguiça, né? Não, não tô É que seu programa é só de noite, né, Anitta? Como é que vai começar daqui a pouco Se é só de noite? Não, amor Deixa eu explicar uma coisa É que eu, antes do programa começar Eu gravo um montão de coisas Eu sei que eu também tenho um programa Num multishow difícil de focar Não sei se você sabe Eu também gravo um montão de coisa É que você fala com uma arrogância comigo Como se eu não tivesse programa Como se eu não fosse girl Me perdoem Não é isso, não Não foi essa a intenção que eu quis passar É só porque Se eu fizer as sardinhas agora O que que vai acontecer? Vai sumir tudo Ela vai borrar Eu sou chata Eu vou ficar com a cara meio marrom A não ser que eu faça com um rímel Com isso aqui de sobrancelho Que aí vai pintar a real Não, não faz não Não faz não Não faz não Você não sabe Não sei o que é isso Tá muito em cima da hora É isso que eu acho Você me acha chata? Não Por quê? Alguém tá falando aí que você é chata? Não Ninguém falou Mas me bateu uma carência Que eu quis perguntar Se eu sou chata Não, amor Eu tô, inclusive Morrendo de saudade de você Tá babado Sério Então vou cantar um pedacinho Pra você de veneno Tá? Deixa eu falar só uma coisa Pras pessoas Eu consegui conquistar O coração dessa menina E eu queria dizer que Antes da quarentena acabar Ela ia vir aqui pra casa Ia dormir aqui A gente só tinha tudo combinado E eu tô arrasada Que isso não aconteceu E tu lembra que eu ia com Um boy global na época? Lembro Lembro que você pediu A missão pro boy B E eu falei que ok Boy B Foi toda uma coisa Uma novela E ele é global, não é? Sim As pessoas vão ficar chocadas Que você tem acesso A esse nível de boy Ele é global Mas enfim Nem quero comentar De quem é claro Que tu dizes Que tu dizes Que tu dizes Que não ia volver Por te mandar Enquanto você se maquia Que eu tô deixando Eu não tinha colocado Uma musiquinha Tá, vai Ambiente Pra ser uma música ambiente Porque eu sou Tu veneno Controlando Tu corpo Tu me és Botequeiro Eu sou teu veneno Transmurando Con fuego E onde te quemo E me dizes Pau E até que me gusta Contestando em bolo E até que me gusta Contestando em palo E o pantalão E até que Até que de novo Santo Porque eu sou teu veneno Controlando Tu corpo Tu me és Botequeiro Don't make me crazy Don't make me crazy Don't make me crazy Don't make me crazy Gente, são minhas músicas favoritas, tá? Qual que é a sua música favorita? Fuego. Veneno. Veneno mesmo. Caramba, gente, é irmã! Gente, a sua favorita é Veneno, é sério. Não tô brincando, não. Tem cara de mentirosa? Não tem. Pergunta pros meus fãs só. Eu sempre falo que a minha favorita é Veneno. Minha favorita também é Veneno. Nossa, que loucura. Coletadas. Ó, ó. Ó, ó. Exatamente. Exatamente. Muita em girl, caramba! Minha amiga é muita em girl! Tô em girl! Muito! Arrasou! Arrasou muito! Mas passa um rosinha, assim, do blush, sabe? Porque, tipo, não é só as maçãs no nariz que ficam corados, né, amiga? O olhinho também, entendeu? Olha aqui. Só um... Olha aqui. Rapidinho. Então, você não tá enxergando, ó. Passa rapidinho, tipo, uma pincelada, entendeu? Da sujeirinha do blush e bem com aperolado. Senão, vai parecer que você tá pálida. Entende? Entendi. Oi, amiga. Que amiga? Larissa. A Larissa. Tá apresentando programa comigo, minha amiga. Tá aqui me ajudando na minha casa. Tá com ciúme? Quer vir pra cá? No lugar dela? Não, não. Nossa, eu não conheço. É com essa roupa que ela vai? Não, né? Eu te falei que o Mude hoje... Falou que a sua roupa é feia, hein? Falou que a sua roupa é feia, Larissa. Eu falei. Ela, não, né? Cuidado. É, mas eu vejo isso aqui. Com esse tipo de amizade. Ela ficou com essa roupa em casa. Não vai passar o rosinha que eu falei no olho, né, Anitta? Vou, calma, minha princesona. Tá demorando, gente, pra dar uma maquiagem... Porque meio que... Ó, caramba! Gente, eu falo que dá toda... Gente, eu sou muito blogueira, caramba. Dá toda a diferença. Eu sou muito blogueira. Dá toda a diferença ser rosinha. Olha aqui. Vou botar, então, um lip tintzinho. Porque a boca é bem, ó, só gloss. É bastante gloss. Cadê o meu lip tint? Eu, particularmente, não gosto muito de usar gloss. Porque gruda muito o meu cabelo no gloss. O meu também. Só que é a make aqui, que tá aqui. Que eu quero reproduzir. Eu não acredito. Eu vou desligar essa live agora. Que você tá usando esse lip tint horrível. Nossa, tem uma falta de respeito. É horrível esse lip tint. Tá, cuidado. Que vai cair tua boca. Tá, cuidado. Nossa. Eu odeio essa garota. Eu odeio ela. Odeio. Odeio. Eu odeio a Bianca. Eu sei esse lip tint que você tá usando. É horrível esse lip tint. Horrível. Horrível. Nossa. Você tá fazendo isso pra me provocar, não tá? Eu não vou usar mais. Você fez isso pra me provocar. Eu vi, gente. Não vou usar mais. Eu tô aqui numa boa. Ficou horrível a sua boca. Estragou a maquiagem inteira. Meu Deus. Nossa, eu não sabia que você era amiguinha dela, não, tá? Toma cuidado, tá? Eu não sabia que era tão grave. Eu odeio ela. Odeio. Você não tá entendendo isso. Perdão. Poxa, caramba. Ainda bem que eu não peguei esse contorno aqui, ó. Gente, vai cair tua unha. Tua unha postiça, tua mão toda. Gente, você usa... Eu tô bem passada aqui. Você não usa maquiagem de marca, né? Usa tudo bem brasileiro mesmo. Olha o que eu tô falando. Eu não tenho nada contra a Bianca, tá, gente? Eu uso o que me mandam aqui pra casa, amor. Vou te mandar a minha linha também. Então me manda. É só você me mandar que eu uso. Mandou, eu tô usando. Eu uso tudo que me mandam. Cuidado, tá? Eu uso tudo que me mandam, ó. Essas coisas deu aí. Eu não confio, né? Mas quer usar, usa. Isso aqui é pinta. Tem gloss, tem cor. Eu vi daqui que tem cor. É. Tem que ser um sem cor. Um gloss bem molhado. Não passa o gloss agora antes do delineado, não. Não é você que vai passar o delineado. É outra pessoa. Por que você não sabe passar. Então, não faz agora, senão você vai cagar toda a sua mão, seu pulso. Quando for fazer o delineado. É, claro, isso é. Primeiro tem que vir o delineado. E cuidado que o delineado é a girl. Ela não obedece. Meu Deus do céu, eu tô falando grego. Ou grego você também entende? Grego não. Caramba, eu falei pra não passar agora. Ó. Esse aí tem menta, né? Tem menta? Tô assistindo o cheiro daqui de menta, de mentol. O cheiro é bem bom, mas ele não tem menta, não. É, chama Lelabor. Ou Z31. Não tem no Brasil. Não tem mesmo, não, eu acho. É isso. Tá entendendo a diferença do que você pegar uma maquiagem da Bianca? Olha, eu quase passei na boca um gel comestível de sex shop. Eu não sei por que que tá aqui. A pessoa tá com fome. É pra fazer coisas sexuais, amor. Não sei por que que ele tá aqui. Grego, ó, ó, a ligação. No lugar do negócio, é mole. É porque eu falei grego. Passar um rímel. Esse aí tem no Brasil. Não tem nenhum que não tem no Brasil, não? Você viu a diferença? Esse tem. Eu conheço daqui que eu sou blogueira, eu sei. Eu não sei. Eu sei, tá? Não mostra, não. Não mostra, não, que tem. Porém, não é brasileiro, mas tem no Brasil. Tem essa diferença. Não é brasileiro, mas tem. E aí, a diferença é o quê? Que eu falo pra você, né? Que eu te dou esse conselho. Você pega uma boca rosa, tem no Brasil. As meninas vão achar que são muito parecidas com a gente quando a gente usa a boca. Eu fiz resenha de todas as maquiagens da boca rosa e tal, sabe? Mas quando não tem no Brasil, elas ficam pra morrer. E aí que elas querem ser iguaizinhas a gente, tá? E não faz essa cara como se eu estivesse falando um monte de besteira aqui, não. Que eu não tenho, não. Não, tô prestando atenção. É que eu tenho que me maquiar. Já tô quase chegando no resultado aqui. E por que que você não fez o delineado primeiro antes do rímel? Ah, é que fazer antes? Então pega. É, o certo é. O certo é. Olha, se você quiser, a gente pode fazer um tutorial de make juntas pra você aprender o passo a passo. Porque eu tô aprendendo, amor. De uma make pra iniciante. Ó, tô aprendendo. Mas vamos lá. O meu rímel vai ter que ser assim, ó. Vem do cantinho só. Vem só daqui. Calma, 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 calma. Aqui, ó. Você vai ver, ó. Tô colocando bem meu olho aqui pra você ver. É bem fininho, ó. Tá vendo? É quase na linha d'água. Tá vendo? É quase na linha d'água pontudo. Tem que ser certeiro. Cuidado, hein? Não se atrapalha. É quase na linha d'água. Bem fininho. E aí ele vai engrossando. Pra dar aquela coisinha de felina, sabe? Cuidado! Para de gritar! Eu tô tentando te ajudar, amiga. Tá fazendo tudo errado. Que não é assim, Anitta. O espelho tem que estar debaixo. Meu Deus do céu. Nossa, eu fico nervosa aqui, gente. Vou ter um derrame. Tá indo. Então, é que tá indo bem devagar. Mas é isso. Aí você vai passar pela segunda vez. No mesmo lugar. Pra ficar pontudinho. Fininho. Pro pretinho ficar bem preto mesmo, né? E aí você vai começar a aumentar. Até o meio. Não faz até o final. É até o meio. Isso. Já tá bom. Já tá bom. Chega, chega. Agora você vai fazer o gatinho. E é do gatinho que você vai engrossar a sua maquiagem. Eager. Eager. Canta aí pra gente. Posso cantar meu single? Pode. Vai novinha, que isso? Que que é isso? Para com isso, novinha, vem, vem. Perfeito. Olha pra mim, pra eu ver. Calma aí. Para, novinha, que isso? Vem, vem. Dig, 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 dig. Zuge, zuge. Vai novinha, que isso? Que que é isso? Zuge, zuge. Nossa, se você olhar pra mim, você vai ver logo uma e-girl, gente. E aí? Aqui no iniciozinho tá meio tremido. Tem que consertar. Por isso que eu evito o máximo passar rímel. É, delineador, quer dizer. Nossa, eu me estresso, começo a chorar. É horrível. Não? Mais ou menos. Deixa eu ver a foto de novo. É, é o que vai dar toda a diferença. Ó, então. Tá, já vi. Obrigada. Já vi. Obrigada. O que vai dar toda a diferença, mesmo, é o cílio, né? Você vai colar cílio, né? Você vai fazer preguiçosa. Ah, ótimo. Vou lá. Porque eu sou preguiçosa. E se eu fosse você, eu só afinava um pouquinho esse gato. Afinar o gato? É, tá grosso, amiga. Assim, não é... O afinar é fazer uma pontinha, entendeu? Mas faz com o lápis, né? O... Ai, sei lá o nome. Assim, sabe? Tipo, de cabeça pra baixo. Só pra ter a pontinha bem fininha da e-girl. Que se você for ver na foto, tá bem fininho. E o seu não tá. Fiz um bem fininho. Tá pouco. Porra, mano. Deixa eu bater do outro lado primeiro. Vem aí, o que o povo tá falando com a gente? Me elogiando. Meu cabelo tá bonito, tá perfeito. Ah, é? Tão falando que tá bom, delineado. Tão falando... Tão rindo. Acho que é de você. Mas o que que tão fazendo? Me elogiando. Tão falando que me amam também. Tão falando que a sua mic tá perfeita. Gente, eu não vou falar inglês com a Anitta agora. Desculpa. Tá? Ela tá se concentrando na maquiagem. Enfim, vai atrapalhar. Buddy, eu acho que não tá ruim. Eu só... Viu? Ó, não mexe mais nessa ponta. Não mexe mais nessa ponta. Não mexe nessa ponta. Não mexe. Não mexe, hein? Cuidado. É porque o problema é que você quer fazer o... Quer colocar o espelho bem na frente. Não é assim, Anitta. O espelho tem que tá embaixo pra você ter a visão, ó. Tá vendo? Que puxa. Esse tá muito melhor que o outro. Mil vezes. Nossa, mil vezes. Gente, não é prática também. Delineado é prática, meninas. E meninos também. No caso, os gays, né? Que gostam de inventar essas coisas. De fazer igual. Já eu achei o outro melhor. É porque o outro não tá tão e-girl. Esse tá muito mais. Meninas, qual olho tá melhor? O que eu tô falando ou o que ela tá falando? Deixa aí nos comments. Que eu vou dar like em todos. Ela vai estragar o outro só porque eu falei que tá bom. Né? Em vez de consertar o que tá ruim. Que loucura, gente. Porra! Eu tenho um programa no Mool Show. Você sabia disso? E eu que faço a minha make também. Ah, não sabia? É difícil de focar o nome. Só tô aproveitando só pra falar, gente. Que é toda segunda, 11 da manhã. Que eles me colocaram nesse horário. Porque a gente tá em contrato, né? E, enfim, tá pra terminar. Então, só pra não me jogar pra descanteio. Me colocar na geladeira. Eles me colocaram de manhã mesmo. Mas era de noite. No início, era de noite o meu programa. No mesmo horário que o seu, inclusive. Do nada... Assista então, gente, o programa dela. Do nada. Alguém fizeram a cabeça e te colocaram no mesmo horário que o meu. Enfim. Não tô reclamando. Você tá fazendo de casa? Tô fazendo de casa. Ai, meu ar. Você tá saindo muito? Hã? Ai, meu ar, gente. Pera aí. Foi. Hein? Você tá saindo muito de casa? Eu não vejo a rua. Tem bastante tempo. E você? Eu vejo porque eu sou blogueira, né, Anitta? Então, fique em casa. Fica em casa, Anitta. Porque nós, blogueiras, a gente é do grupo de risco até, né? Porque a gente tem que viajar pra entreter vocês. Não gosta de ver a gente comprando em Miami, em Milão? Não gosta de acompanhar você? Com certeza. Então, a gente, então, tem que viajar, né? E pra viajar, a gente tem que sair. Lógico, eu tomo os devidos cuidados que eu tenho que... Assim também que eu posso, né? Que não é todo lugar, não é toda foto que eu tenho que usar máscara, né? Às vezes não cabe, sabe? Um look e usar uma máscara. Por isso que eu peço pra vocês ficarem em casa, justamente porque a gente fica blogueira, a gente precisa viajar pra gerar conteúdo pra vocês. É, né? Pro entretenimento. Exatamente. Agora, lógico, o programa eu tô gravando de casa, mas as minhas viagens, mesmo os meus vlogs, eu tenho feito tudo na rua. O que você tá fazendo aí que você não me pediu? Aí, girl, ela passa um negócio aqui, ó. Passa, mas me fala antes pra eu... Não que eu tenha que autorizar alguma coisa, mas... Tá. Que eu entendo mais. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo o que eu falo pra vocês? Qual é o nome disso? D-R. Tá? Não tem no Brasil. É isso, gente, que eu falo. Viu a diferença do que é mostrar? Olha essa caixinha. Tá vendo a diferença do que é mostrar uma Dior? Vou te mostrar uma coisa. Nunca mostrei pra ninguém. Primeira vez que eu vou mostrar pra uma pessoa, hein? Primeira vez, gente. Tá? Você não vai acreditar. Minha bolsa é da Dior. Olha que linda. Olha! É de um pouquinho. É da Dior? É da Dior. Minha coleção, tá? Ah, você tem para a Dior? É, eu tenho uma coleção com a Dior. Você não tem? Não tenho. Legal. Como é que você fez? Me passa esse contato. Bom, é porque eles veem muitas meninas e girl, né? E girl. Eles veem muitas meninas e girl no Insta. Você tem que postar muita foto. Ah. Eu posto foto de look. E aí, eles gostaram. Eles falam, nossa, a gente precisa fazer uma coleção de bolsas com você. Eles que pediram. Essas marcas, Anitta, são assim, entendeu? Elas vêm me pedir. Você que tem que agradar elas primeiro, né? Se você for lá... Não, não é eu que tenho que agradar, não. Elas têm que ver que as meninas me seguem, me acompanham, compram. Tipo, eu não sei se suas seguidoras são assim. Mas as minhas leitoras, né? Que elas vieram do blog, né? Elas compram tudo que eu falo. Mostrei essa bolsa, amanhã não tem mais. Você acredita? Jura? Não tem mais as lojas. Não tem, não tem. Elas querem de qualquer jeito. Aí todo mundo fica atrás de você por isso. Por seu poder de venda. Exatamente. Se quiser me chamar... Não que eu tô me oferecendo porque eu sou uma blogueira que não se oferece longe de mim, tá? Tá. Mas se quiser... Você não tem sua marca? Se eu tenho o quê? Você não tem sua marca? Não, não tenho. Não tem marca? Não. Não tenho. Eu tenho a Bits, minha marca. Então, então. Já é uma marca. De bebida? Então, mas já é uma marca. Foi o que eu perguntei. Se você tem marca. Ah, mas eu já te contratei já pra fazer. Tanto que o seu poder de venda é importante, é grande. Elogiaram o meu poder? Uhum. Todo mundo amou. E você viu a seriedade que eu trabalho? Com certeza, amor. Muito séria. Muito séria mesmo. Exatamente. É isso que eu gosto de ouvir, sabe? Das marcas, né? Pô, eu trabalho com seriedade. Então, por que eu mando repetir cinco vezes a mesma coisa? Sempre. É assim. Deixa eu ver essa boca aí, Anitta. Que você passou uma cor aí, hein? Tu passou cor? Não passei. Não passei, não. Eu tô de olho nessa make, hein? Que eu vou colocar no meu... Depois tira uma foto pra eu pôr no Insta, né? Pra eu colocar no meu trabalho. Porque é assim. Por mais que é você que tá fazendo. Mas eu tô te dando todo o processo, sabe? Agora eu tô achando que o cílio tinha que ser um cílio mais pontudo. E-girl. Também acho. Vou procurar aqui. E-girl, gente. É e-girl. Vocês estão falando errado. Ai, sabe? É chato que tem muito homem aqui e aí fica falando de mim. Afi, gente. O que vocês querem? Falando o quê de você? Ai, blogueirinha. Peituda. Sabe? Essas coisas assim. Peituda? É, é porque todo mundo tá achando que eu coloquei silicone. Eu não coloquei. Ai, que bem que teve isso. Ah, aquele dito é que meu dente ainda é de leite. De soja. Mentira, não caiu até hoje? Não, é leite de soja. Porque eu sou vegana. É de leite, meu dente. Tô no chão. E aí, o que você acha desse cílio? Esse cílio tá bem melhor. Bem melhor mesmo. Ai, tirei dois. Porque você não tá acostumada. É, né? Mas sabe o que eu acho, Anny? O quê? Meu amor. Que esse blush aí podia ser um pouquinho mais quente. Não, eu vou. É porque a minha pele, ela chupa muito o make. Por isso que tem que colocar bastante. Porque até a hora de você entrar ao vivo, é ao vivo o seu programa? É. Nossa, me trocaram mesmo. Eu também era ao vivo antigamente. Jura? Era ao vivo. Agora não querem mais fazer. Ai, gente. Me dá até vontade de chorar. Desculpa. Ai, amiga. Não fica assim, não. Você tá onde agora? Então, eu tenho um programa no Multishow, né? Mas aonde você está agora, nesse momento? Aonde você se encontra? Ah, tô na minha cobertura em Los Angeles. Ah, achei que você tava no Brasil. Que aí eu ia falar, pega um carro, dirige até aqui. E aí você fica aqui em casa. Se você tiver feito... Se você tiver de quarentena bonitinho e tal, você vem de carro. E aí você fica aqui, morando aqui. Só não pode roubar meu boy. A gente já conversou muito, eu e o Gui, né, Anitta? Então, tipo, eu sei que hoje em dia vocês já estão juntos, sabe? Eu tenho maior respeito e consideração por ele, tá? Dependente de qualquer coisa. Nossa, bem melhor. Nossa, não precisa ficar me olhando com essa cara, não. De quem, tipo, tá com ciúme. Porque não precisa. Entendeu? Então, precisa de verdade, de coração, sabe? Uma coisa que eu não gosto é ficar me metendo no relacionamento dos outros, entendeu? Gostei, gostei sim, bastante. Não vou mentir. Mas é uma coisa que ficou, ó... Nossa, bem antes de você conhecer ele, entendeu? Bem antes de qualquer coisa, tá? Querendo deixar isso bem claro pra você. Tá bom? Porque depois sai a fofoquinha, entendeu? Sai foto e vai sair, porque eu vou previdenciar, tá? Aí fica uma coisa chata, entendeu? Eu queria só deixar isso bem claro pra você. Lógico, antigamente ele era bem mais bonito, né? Você tá pegando na pior fase, né? Enfim. Ah, tô. Ai, Anitta, tá pegando ele na pior fase. Ele já foi muito mais bonito, né? Não sabia. Por que você não faz um reality show na sua casa? Porque tamo na quarentena, né? Como é que eu vou trazer todas as pessoas de um reality show pra cá? A sua vida na quarentena pode ser um reality show. É? Uhum. Então tá, como é que eu vou filmar isso? 24 horas? Com o celular. E como é que... Você não acompanhou o Twitter esses dias? Esse final de semana? Eu fui o assunto mais comentado. Não acompanhei. O que que você fez? Então, não fica com inveja, tá? Mas eu fiz um milhão de seguidores, né? No meu canal do YouTube. Aí, pra comemorar... Só que antes disso, faltavam pouquíssimas pessoas. E já tava tarde. Já era quase meia-noite. E aí, eu pedi pras meninas seguirem logo pra eu poder fazer essa live de comemoração. Aí, elas foram me seguir tarde. Tipo, quase duas da manhã, que eu fui bater um milhão de seguidores. Eu já tava cansada. Eu dormi. Eu fiz a live dormindo. Você fez a live dormindo? Sim. Eu dormi pra elas verem. Eu tô no chão. Sim. E elas tão vendo? Só que eu dormi de uma... Ficaram milhares de pessoas vendo. Milhares. Só que eu dormi numa posição que eu parecia mais de punta. Aí, a tag que subiram no Twitter era luto pela blogueirinha. Mentira! Eu não vi essa história. Sério. Vai ver. Tem live no meu canal, sabe? Eu dormi pra elas. Porque eu tava cansada. E isso serve de lição. Inclusive, pra elas me seguirem mais cedo. Quando eu falo, quero bater um milhão. Que me batem um milhão até o quê? Às quatro da tarde. Porque depois eu fico cansada. É. A minha rotina de skincare demora demais. Inclusive, a gente... Olha. Vamos fazer uma live também sobre a sua rotina de skincare. Tá? Que naquela época que você tava fazendo um monte de live, né? No Insta. Você não falou nada de importante. A gente queria saber muito como é sua skincare. Entendeu? Como é sua depilação íntima. A gente queria saber. Você também não mostrou. Então, são coisas que você poderia ter mostrado que você não mostrou. Eu fiz laser, amiga. Então, eu não depilo mais. Só não nasce nunca mais. Não tá nascendo? A minha tá nascendo. Não nasce. Desesperadamente. Não nasce porque eu fiz o laser. Você fez também na barba? No corpo inteiro. Ah, porque na barba eu tô achando que tá crescendo, Anitta, sua barba. Tá crescendo um pouquinho. Tem que fazer de novo. É que às vezes tem que fazer mais. Você já fez há quanto tempo esse laser aí? Nossa, eu fiz milhares de sessões por muitos anos. Aí agora eu não nasci mais. Pelo nenhum. em lugar nenhum do meu corpo aqui. Nossa, sofreu muito você, né? Pra fazer no corpo inteiro. Uhum. Nenhuma parte do meu corpo tem pelo. Parece uma rã. É porque alguma coisinha de pelo tem que ter, sabe? Pra deixar... Sabe, o homem gosta. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ó, o homem gosta. Entendi. Pelo menos os homens que eu pego gostam, né? Entendi. Ah, mas o problema é deles, né? Eu gosto assim, sem nada. Falar direito comigo, tá? Não, tô falando com eles mesmo. Não, eu senti o seu tom. Não, tô falando com eles mesmo, minha amiga. Eu jamais falaria assim com você. Que isso? Sabe o que é o seu problema? Sabe o que é o seu problema? É que eu tô tentando te ajudar. Ai, você fica me tratando desse jeito. O problema é deles. O problema é deles. Mas na hora H... Na hora H, eu tô com o boy e você não tá mais. Ah, você tá jogando na minha cara. Porque eu não tô... Primeiro, eu não quis. Eu não quis mais, tá? Querida. Ele tem mau hálito e horrível. É muito pegajoso. Ele é pegajoso sim, você sabe que ele é. E outra, que você também é muito pegajosa. Aí pegajoso com pegajoso dá certo. O que você achou da minha maquiagem? Entendeu? Eu gostei. Eu gostei da make. Só que você tem que aumentar um pouquinho ainda esse blushzinho. Nem digo no nariz. Porque eu acho que o do nariz tá até bom. Mas não é que aumentar o que você tem. É colocar um outro mais quente. Então, peraí. Não vai com o da boca não, porque vinca muito. Não, peraí. Isso aqui é iluminador. É iluminador. É, peraí. Não vai com o da boca não, porque vinca muito, tá? Não vai o quê? Na boca? Langerri feia. Oi? Não entendi? Oi, querida. Não fala da minha lingerie, não. Eu não falei da lingerie. Você tá ouvindo e tá escutando outra coisa. É a minha marca patrocinadora, tá? Linda! Maravilhosa! Melhor publi! Muito incrível! Manda ela pra mim. Você não tá me mandando mais nada, Anitta. Caramba! Ó, isso aí não é iluminador, não. Não, é marrom. Não, marrom não. Marrom você vai ficar com cara de suja. Não põe marrom. Então, o que você quer? Uma coisa quente. Um tom quente. Um tom quente. Só que esse da boca deve ser quente, mas eu não quero que você use. Não uso o dela. É que o dela tem brilho. Esse, pra mim, é o de baixo do canto. Esse, esse mesmo. Esse mesmo. Esse aqui também não tem no Brasil. Tão vendo, meninas? Não tem no Brasil. Infelizmente, não tem no Brasil. Inclusive, só pra avisar pras meninas que hoje no meu canal tá saindo... Que eu fiz um tour pela minha coleção de sapatos. Se você quiser ver depois, Anitta. Você tem coleção de sapatos? Não, eu tô falando que eu tenho coleção de sapatos. Eu fiz um tour. Eu fiz todos os meus sapatos. Você tem tudo isso? Você não tem coleção de sapatos? Tenho. Quer ver? Ah, tá. Que eu já ia perguntar. Pra que você trabalha, né? Você não tem coleção de sapatos? Você quer ver? Langer que bonito, Anitta. De onde? Da Roupi. Nossa. Por que você não tá mais me mandando as coisas? Eu te fiz alguma coisa que você não gostou? Falei alguma coisa? Quarentena, minha princesa. Eu nem sei se nem tava mandando nada pra ninguém. Mas é pra mandar, Anitta. Eu sempre divulguei tão bem suas coisas. Tá bom. Pode deixar. É algum problema com o meu corpo? Você acha que, sei lá, não é pro meu corpo? Tá usando de novo esse lip tint, né? Tô. Tá usando de novo esse lip tint ruim. Desculpa. E pior que você nem gosta dela. Não sei por que você tá usando. Será que a gente não faz as sardinhas? Eu falei pra fazer. É pra fazer. Pega o grampo. Aquele grampo de vovó, sabe? É o grampinho de vovó. Pega o grampinho de vovó, né? Passa na língua. Passa isso. Passa na língua. Passa agora no contorno. E coloca. E faz as pontinhas. Aí você vê a quantidade que você quer. Espera aí. Pra não parecer sarampo. Você vai fazer no líquido? É melhor, né? Eu nunca fiz no líquido. Eu sempre fiz no contorno em pó. Mas é que com a sombra vai derreter. Nossa, você é gelo? Tudo derrete? Na minha época não era assim. É, não vai dar certo. Por quê? Ah, eu sempre falo. Porque é líquido. Agora vai no em pó pra ver se vai dar certo. É óbvio que vai, Anny. Ela não vai. Ela quer se teimar até jogar a maquiagem inteira. Vou tentar mais. Ficou uma pinta. Ficou ruim. Não é pinta. É o quê? Sarda. Não, tá bom. Não falei. É em pó, gente. Eu tenho que explicar 500 vezes a mesma coisa. Tá bom. Desculpa. Agora você vai ver se não vai dar certo. Não deu certo. Mas tem que dar... Vai fazer com o quê? Com líquido ainda? Não, com pó. Calma aí. Vamos lá. Fez isso. Agora raspa bem, bem. Tá? Não vai também raspar com pobreza. É o contorno que você usou, que eu tô te indicando. É o contorno. É? É que eu tô achando frio. Enfim, passa com esse primeiro. Isso, isso mesmo. Sem pobreza. Inclusive, meninas, fica de diquinha pra vocês também. Que gostam de economizar na maquiagem, tá? Não é pra economizar não, gente. Gente, meu Deus, eu sou muito perfeita, cara. Gente, eu não erro. Eu não erro. Você já viu uma blogueira que nunca errou? Sou eu. Tá incrível. Fala, admite, Anitta, que eu tô certa. Você tá com um problema de admitir que eu tô certa. Tá certa, meu amor. Você tá até incrível. Incrível o que eu falo. É óbvio. Eu tô falando. Ela tá tentando fazer o negócio com um negócio líquido. Eu tô falando, não é, Anitta, não é. Ouve uma blogueira de experiência que nem eu. Ouve isso. Tá? Sabe que quando eu era criança, né? Agora eu já tô mais velha. Mas quando eu era criança, eu fiz uma música assim. Eu sou perfeita, eu sou perfeita. É o meu jeitinho. Porque eu sempre me achei perfeita, sabe, Anitta? Eu sempre dei diquinhas boas pras minhas leitoras, né? E tá aí uma menina que tá... Você pegou duas... Qual o nome daquela tinta ali que você pegou? Porque eu nem vi a marca daquilo ali. É de sobrancelha. Rímel? Ah, negócio pra sobrancelha nunca que ia dar certo. E tá aí o blogueira experiente. Anos de carreira que eu tenho. Falando, Anitta, não usa, não usa. Você tá lá teimando. Tá teimando. Até o quê? Que fez a diquinha que eu fiz. Deu super certo. Tá aí. Né? Sirva de lição. Mas eu também tô falando de mim. Tô falando de mim. Que até agora eu não engoli essa boca aí, não. Tá? Tá uma cor meio doentinha. Sabe? Meio pálida. Mas também, né? Eu não gosto da procedência daquele lip tint. Mas você insistiu. Eu particularmente não gosto do lip tint que você usou. Tá? Eu não gosto. Tá. E pode exagerar bastante nessas sardas aí, hein? Não tem problema. Tá? Mas o lip tint é o que vai me fazer não assistir seu programa. Ah, é? Por causa do lip tint? Do lip tint. Reclama com ela depois. Vou mandar ela assistir, então, no seu lugar. Pra eu, pelo menos, não perder a audiência. Ai, manda ela ir à merda. Por que que você tem tanto ódio dela? Por quê, Anitta? Eu não sei se você sabe. No início do ano, eu entrei pro BBB. Acho que todo mundo viu, né? Impossível não ter visto isso. E aí... Você entrou? É, você não viu. Você curtiu a foto. Ah, é? Então eu vi. Aquelas coisas também. Eu nem sei. Eu joguei aqui, só que você curtiu a foto. E aí, o que acontece? Eu entrei no BBB. E o Boninho falou que uma das pessoas, das personalidades que estavam ali, iriam ficar pro BBB. Tá muito grande, minha sardinha. E ali tava certo que eu ia ficar. Oi? Tá muito grande, minha sardinha. Agora você vem com o dedinho. Ou você vem com um pincel de blush e passa por cima. Espero falar. Não sai reclamando, resmungando, não. Tem tanta gente assistindo aqui pra você ser tão mal educada assim, Anitta. Eu acredito que tá dando uma maior educação, tá? Tá, desculpa. Desculpada. E aí, uma pessoa iria ficar na casa. Tava tudo certo, Anitta. Eu fiquei loira, sabe? Eu emagreci 60 quilos. Eu pesava 70. Emagreci 60 quilos. Tava pesando 10 quilos pra ficar bem nas câmeras, sabe? Tava pesando só 10. Tava pesando 10 quilos, sabe? E aí, o que acontece? Me tiram do nada. Eu só falava, um blogueirinha vaza. Eu até achei estranho esse linguajar, né? Eu falei, tá, né? Tá todo mundo saindo. Então, também vou. No dia seguinte, Anitta, foi o pior dia da minha vida. Eu vejo o comercial da... Ai, desculpa, Brasil. É que eu vi o comercial da Bianca, sabe? Anunciando lá. E Bianca Andrade é empresária. Ela nem se intitulou blogueira pra entrar lá. Ela se intitulou empresária, sabe? E aí, ela fez o que fez lá dentro do Big Brother, sabe? Eu fiquei super, extremamente chateada com ela, entendeu? Com ela, com a direção do programa do Boninho. Com a Rede Globo em si. Não adianta eles me chamarem pra mais nada. Que eu não vou. Eu não vou. Não adianta. Eu tô falando bem sério. Eu só tô terminando de cumprir meu contrato com o Multishow. Senão, nem isso... Eu tava aqui, sabe? Eu tô muito chateada. Fiquei muito. Porque colocaram a Bianca no meu lugar, sabe? Enfim, a Bianca era blogueira assim. Mas... Eu até te entendo, né? Você e a Bianca serem amigas, né? Ou não são amigas? Somos. Não são, né? Não tem áudio de eu falando mal dela. Foi um somos assim. Somos. Somos. Não tem áudio de eu falando mal dela. Procura. Não tem. E olha o que eu acho, hein? Não vai achar. Mas meu vai. Então, eu vou parar de falar. Ó, pronto. É que meu vai. Fiz as pintinhas, só que eu tô achando que tá muito forte. Aí, o que eu faço? Então, agora você passa de leve o pincel mesmo. Já sujo. Não precisa nem passar de novo. O pincel de blush por cima dessas pintinhas. Assume. Não deu resultado? Perfeito, Anitta. Tá perfeita. É que tem uma em específico que tá maior que todas, né? Que com certeza é aquela primeira que você fez. Né? É, eu sei. Não vem querendo me passar pra trás. Não querendo colocar cupim em mim, não. Que eu sei, Anitta. Tá tudo perfeito. Uma tá ruim. Que é a que você fez, tá? Tá. Não é tá ruim? Chico Mara? Tá, né? Tô te ajudando. Tá e-girl. Amiga, tô me sentindo muito linda. Muito obrigada. Não tenho nem palavras pra te agradecer. Só você falar. Tô me sentindo muito e-girl. Obrigada, bonitinha. Tô me sentindo muito e-girl. Graças a você, minha amiga blogueirinha. Deixa eu botar um... Tira uma foto de rosto pra mostrar meu trabalho pras meninas. Pera aí. Porque eu sou uma criadora, né? Pera aí, que isso aqui é esfoliante, meu Deus. Não é gloss. Pera. Vaginal? É vaginal. Calma aí, minha amiga. Deixa eu acabar. Ah, botar um gloss Mara. É que é um esfoliante vaginal que eu tô reparando. Você levantou, enfim. Gloss, efeito... Vaginal. Procura um gloss, efeito vaginal. Não, é que homográfico. Homográfico é melhor não, né? Eu prefiro vaginal. Ai! Ai, eu só tenho gloss. Você tem gloss com cor. Você não tem o efeito vaginal? Não, como é que é? É vaginal. Hã? Dá uma corzinha vagina, assim. Sabe? Uma cor de vagina? Não, é cor de vagina. Para de ser grossa. Você é bem grossa, né? Que isso, gente? É uma cor vaginal. Olha o tom, como muda, né? Uma cor vaginal. Qual a diferença? E como sai futil. Agora, cor de vagina. Não, cor vaginal. Qual a diferença? Uma cor vagininha, ué. Eu sou muito vagininha. Esse meu jeitinho é o meu jeito vagina de ser. Eu vou catar depois meu gloss. Vou usar um hidratante só. Nossa, parece que tá usando cola em bastão. Mas sabe o que você tá usando um monte de coisa na boca? É porque você não gostou do lip tint. Eu falei pra você. Não é, amor. É que tem que ter um efeito coisa aqui. Quer ver? Vou pegar meu... Eu sei. Eu sei porque eu sou e-girl. A maquiagem tá pedindo que tenha... Não grita! Não grita! Não grita! Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Não tem no Brasil. Deixando bem claro. Não tem no Brasil. Bem melhor que o outro. Bem melhor que o primeiro. Bem melhor, gente. Sem sombra de dúvida, meninas. E meninos também. Tutupão. Nossa. Eu falei. Perfeita. Perfeita. Nossa. Nem parece que erra. Né? Ó. Mas aqui... Não, vou te falar uma coisa. É uma das makes mais bonitas que eu já vi você fazer. Entendi. Graças a você. Será que o meu show vai deixar salvo essa live? Porque como você estragou o meu tema de domingo, que eu jurava que tinha inventado, né? O candomblé vegano. Eu vou reproduzir essa make em mim. Ok. Da nossa conversa, entendeu? Então tá. Amei o resultado. Muito obrigada, minha blogueirinha amiga. Sem você, eu não conseguiria chegar nesse ponto aqui, nesse resultado. De nada, Anny. Parabéns, viu? Pela make. Parabéns também pelo programa, tá bom, gente? Assistam o programa dela e o meu, toda segunda, no canal Humor Multishow. Tá, gente? Que eu tô mostrando a minha vida. É um programa de entrevista também. Se você quiser, qualquer dia desse, você vai aparecer lá. Nossa, eu quero. Vou falar com eles, pra eles te chamarem. Eu vou falar com eles, porque eu sei que eles falando com você, você não responde. Enfim, aí fica aquela coisa que eles falam que não conseguiu falar com assessoria. Eu já entendo como são as coisas, sabe? Eu tô no meio. Pode falar comigo. Então vou falar assim, que se eu falar com você, você vai depois jogar indiretinha nos stories, falando que tem um monte de gente te perturbando, pedindo as coisas pra você, que nem você fez e eu vi. E até agora você não mandou seu número. Tudo bem, Anitta. Não guardo ressentimento. Eu vou te dar, chata pra caralho. Tá? Tá? E não quer ir, não vai, tá? É isso. Aproveita a make que eu fiz em você. Vou aproveitar. Vou lá jogar na cara do Gui, seu ex-boy. Tchau. Tchau!